E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Bom, pessoal, se você entrou aqui nesse vídeo, ou você é inscrito no canal, ou você está interessado em crescer o número de seguidores no seu Instagram, ou você caiu aqui de paraquedas. Então já se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo ensinando a crescer no Instagram, ou até mesmo ganhar dinheiro com o Instagram. Deixe o seu like, pessoal, também, que é muito importante você deixar o seu like, pessoal. Porque vai divulgar o canal e me ajuda a bater 10 mil inscritos aqui no canal. Comenta nos comentários o que você gostaria de ver eu fazendo quando o canal bater 10 mil inscritos. Pessoal, se você quer aprender a ganhar dinheiro com o seu celular, ganhar de 100 a 300 reais por dia, me chama no direct e aproveita e já me segue, pessoal, que está passando aqui embaixo, beleza? E aproveita e posta nos stories você ganhando seguidores e me marca, beleza? Que eu vou repostar os seus stories. Pessoal, antes de mostrar o novo aplicativo de ganhar seguidor no Instagram, eu quero indicar para vocês o canal do Joel Júnior. Esse canal aqui do Joel Júnior, Ganhando Mais. Pessoal, se inscreve no canal. É tão bom esse canal que eu estou inscrito e estou com o sininho ativado. Aqui ele ensina você a ganhar seguidor no Instagram, ensina você a ganhar dinheiro, ensina você a ganhar seguidor até no TikTok. Muitas pessoas vêm pedir para mim, branco, trair seguidores de TikTok, mas eu não uso TikTok. Então, ó, segue aqui, Joel Júnior. Está passando aqui o Instagram dele também, beleza? Acompanha ele lá que é pessoal. É dica infalível. Você vai crescer o seu Instagram top. Imagina só você seguindo eu e seguindo o Joel Júnior. Você vai ganhar muito seguidor no Instagram, pessoal. Então aqui, ó, recomendo demais aqui, ó. Ó aqui, ele vai mostrar aqui um pouco aqui, ó, para vocês. Ó o tanto de seguidor que ele ganhou nesse vídeo, beleza? Primeiro comentário, está o link. Está na descrição e está passando aqui no card, beleza? Comenta lá, hashtag VimPeloBranco. Tamo junto, é nóis. Bom, pessoal, hoje, né, é um aplicativo novo. Quero até mandar um salve aí para o Guilherme, o dono do aplicativo. Salve, salve, Guilherme. Obrigado aí por ter passado esse aplicativo novo aí para me passar para a galera, que é um aplicativo tão esperado. Tamo entrando aqui, então, na minha conta fake, né? É a que eu vou usar para ganhar seguidores. Aqui, ó, 195 seguidores eu tenho nela. Então eu vou entrar agora. Staron, pessoal, o link para instalar esse aplicativo está na descrição, beleza? Entra na descrição aí que está o link lá. Tamo junto, é nóis. Se você quer entrar também no grupo do canal, grupo 1 ou grupo 2, está na descrição. E tem o grupo de engajamento aí no canal também, beleza? Vou entrar aqui no aplicativo, ó. Vou colocar uma ataja aqui, porque já hackearam duas contas a mim, não quero que hackeem uma terceira. Vamos entrar aqui na conta, com a senha. Grupo de engajamento do canal aí no primeiro comentário também. Pronto. Siga os participantes para ganhar as estrelas. Enquanto está carregando aqui, pessoal, eu vou explicar um pouco para vocês. cada pessoa que você seguir, você vai ganhar as 15 estrelas. Os outros aplicativos dá 0.4 ponto, dá 10 ponto, 8 ponto. Esse aqui dá 15 estrelas. Aí você vai me falar, ai, branco, mas eu gosto do insta-like. Você só vai usar o insta-like só? Não vai usar mais nada? Mais nenhum? Só o insta-like? Quanto mais você usar, mais rápido você vai crescer o seu Instagram. Bom, pessoal, antes de mostrar para vocês como conseguir os pontos, ó, aqui na segunda opção, é para você jogar seguidor na página que você deseja, beleza? Aqui, ó, pessoal, um código que eu vou deixar para vocês aí, está no primeiro comentário também. O primeiro comentário vai ser um comentário muito grande. Vai ter o link do Joel, vai ter o link dos grupos, e vai ter o código que eu vou deixar para vocês começar com 140 estrelas. Já é um bom começo, beleza? E aqui é para vocês entrarem em contato com o dono do aplicativo. Você clica aqui, ó, eu vou até seguir ele, esse aqui é o dono do aplicativo. Pronto. Vamos ganhar aqui as moedas. Eu estou com 1.050 moedas. Peguei rapidão essas moedas, e também me passaram um código, né, que eu ganhei 140. Clica aqui. Vai me caminhar aqui para seguir esse Samir Alonso. Segui. Voltei. Pessoal, eu não vou seguir muito para o vídeo não ficar muito grande. Já deu seis minutos. Só que fora que eu vou cortar, né, as partes que não prestam. Está achando aqui, está verificando o que eu segui. Pessoal, é expressamente proibido deixar de seguir. Se isso ocorrer, você será eliminado, a sua conta vai ser banida do aplicativo. Então, cria muitas contas. Compartilha aí esse vídeo e esse aplicativo. Quanto mais gente entrar no aplicativo, mais seguidor você pode ganhar. Siga aqui, aqui já estou com 65, vai para 80, 1080. Já dá para ganhar bastante seguidor. Peguei muito rápido, peguei hoje essas mil moedas. Muito rápido, muito fácil esse aplicativo. Achei melhor que o Neutrino, porque as pessoas aqui não deixam de seguir de jeito nenhum. De jeito nenhum, galera. 1080. Beleza? Agora vamos lá ver quantas seguidoras eu tenho. 195. Opa, ganhei 10 aqui só por entrar no aplicativo. Ah, não. Ganhei mais cedo. Pronto. Venho aqui. Aqui eu coloco o nome da página. Não precisa do arroba, porque já tem. Então, ó. Pedro FF.12. Ok. Você pode mandar em outras contas também. Tipo, você pega a estrela com a conta do Johnny. E você manda para a conta da Rafaela. Um exemplo. 1080 moedas. Vamos ver quantos seguidores eu vou conseguir pegar. Está correto. Está correto. O amarelo é o quanto seguidores eu consigo, pessoal. O branco é o que eu não tenho ainda. Ó. Então eu consigo 50 seguidores com esses mil moedas. Ai, branco. Só 50 seguidores. Pessoal, primeiro. 50 seguidores que não deixam de seguir. Eita. Segundo, pessoal. Eu peguei essas mil moedas muito rápido. Eu já vou te dar 140 moedas. E outra. Você, cada pessoa que segue é 15. Ó. Cliquei aqui. Sim. Seguidores chegarão em breve. Beleza. Pessoal, tem 1.198 pessoas online. Esse aplicativo é super novo. Lançou agora. E eu peço para vocês. Segue a conta do aplicativo. Porque sempre que tiver atualização nova no aplicativo. Ele coloca nos stories. Beleza. Então é isso aí. Vamos ver lá os seguidores chegando. Vamos ver lá os seguidores chegando. Tá para chegar, pessoal. Tá para chegar. Viu que falou chegará em breve. Pessoal, eu vou esperar aqui 2 a 3 minutos. Beleza? 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos eu já volto com vocês. Beleza? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu não quero mostrar chegando de 1 em 1. Eu quero esperar 5 minutos. Eu falei 2, 3, 5. 5 minutos. Para ver chegar tudo de uma vez. Beleza? Tamo junto. É nóis. Bom, pessoal. Eu falei 5 minutos. Mas passou aproximadamente 2 ou 3 minutos. Mas como eu estou vendo aqui chegar os seguidores. Ó. Bozien. Anjur. Como eu estou vendo chegar os seguidores. Eu já vou entrar lá no coisa, né? Para ver. Vou entrar aqui no Instagram. Chegou 42. Eu pedi 50. Vocês viram lá, né? Nossa. Estava 195 para 247. Ah, tá. Nossa. Eu estou moscando aqui. Vamos ver se vai chegar mais. Acho que acabou, né? Eu pedi 50. Já chegou 50, já eu acho. Passou até. Passou 2. O pessoal fazendo um live. O que está seguindo eu? O que está seguindo? Mas é isso aí, pessoal. Esse é o aplicativo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal do Joel Júnior também. Que ele ensina muitos aplicativos top. Tanto de Instagram como de TikTok. E para ganhar dinheiro. É isso aí, pessoal. Um beijo no seu coração. Obrigado por ter assistido até aqui. Me segue no meu Instagram. Deixe seu feedback. E comenta algum desafio. Alguma trollagem para me fazer quando chegar a 10 mil, beleza? É nóis.